Mais uma edição do Rio E-Tec nesta segunda-feira, para lembrar você que essa semana é muito especial. A Band News FM é a rádio oficial do Rio Innovation Week e até sexta-feira a gente tem uma programação intensa lá, a Band News vai ter um stand de estúdio montado no meio do evento e você é nosso convidado, Beto Largman. Quantas pessoas são esperadas nesse evento que é considerado o maior de inovação do Brasil e podemos falar até que do mundo, né Beto? Isso, que sá do mundo. São 150 mil pessoas esperadas para esse super evento e vai ter inúmeras palestras dos mais variados temas, mas assim, nessa edição eles querem focar nos temas humanidade e inteligência artificial. ver como é que a gente faz essa junção do orgânico, do artificial, do digital, para a gente fazer um mundo melhor. Então a gente vai ter pessoas que foram ganhadoras do Prêmio Nobel, são 28 palcos, 14 trilhas, 37 conferências, 2.500 palestrantes. É muita gente, é muito conteúdo e a gente vai estar lá cobrindo não só o nosso estúdio, mas a gente vai ter os nossos repórteres circulando para trazer o que tem de melhor, o que de melhor vai acontecer na Rio Innovation Week, promete que são quatro dias muito intensos. A gente vai estar lá direto, né Vini? Exatamente, Beto. E a Praça Mauá, então, até sexta-feira, começa amanhã, terça-feira, até sexta-feira. E amanhã nós teremos as edições especiais do Jornal Band no Rio Primeira Edição, com Vinícius Donola, Agatha Meirelles e Rodolfo Schneider, na sequência, Todo Rio, com Carlos Andréas e Cristiano Pinho. E ao meio-dia nós temos um fórum especial, eu, Vinícius Fernandes, Beto Largman e Luana Bernat, para tratar desses assuntos de tecnologia e inovação direto do Rio Innovation Week. Então, você é o nosso convidado, se você estiver passando pelo evento, você dá uma passadinha, dá um tchau para a gente e a gente está lá te esperando, né Beto? Isso aí, imperdível. Não pode perder e acompanhe com a gente. Band News FM. A gente termina essa edição do Rio E-Tec, a gente volta na próxima semana.